Olha a perna disso, olha a perna disso, eu tinha que filmar isso pra vocês Olha aqui, olha isso O que que é isso, Ceile? É como fala? Esticação de lápis Pilates? É É, yoga? Yoga? O que que é isso, Ceile? Olha gente, dá uma olhada na cachorra Antes de começar o vídeo, inicia-se com a Ceile Ela tá virando assim a cabecinha, parece que eu tô jogando água assim Olá, meus anjos Olá Tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem com nós Gente, estamos aqui com mais um vídeo Hoje é sexta-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal E o que nós vamos fazer hoje, Ceile? Oi Olha aqui, gente Deixa ele se explicar Olha isso Nós vamos montar uma casa de... Não uma casa, uma mansão Verdade Ó, peraí, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal E vamos lá, vou virar a câmera pra vocês verem melhor, peraí Olha aqui, gente A Anny A Anny A Anny é uma mansão Isso que ela é grande, tá vendo? Aí ela vem todas aqui, ó Mostrando como que monta, ó Tá, vem esses docinhos para decorar Vem a colinha Vem esse negócio Aí, ó, gente, não é só esses doces Porque se você vira Aí, em algum lugar aqui, tá Falando que vem, tipo, um monte de coisa Aqui, ó, tá falando que vem mais de um quilo Não, uma libra Uma libra de doces pra decorar Tá vendo? Aí, essa é a questão, né, gente? A pergunta é o seguinte Nós vamos conseguir fazer uma casa linda como essa da foto? Eu acho que não O que vocês acham? Ó, já coloca aí no comentário Antes de ver esse vídeo até o final Porque eu não sei não, viu? Parece tão difícil Então, o vídeo de hoje vai ser referente a essa caixinha aqui Que é a casinha, ou melhor, a mansão de gengibre Que nós vamos fazer, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, hein? Até o final do vídeo vai ter a surpresa Sim Então, gente, voltamos Paquinha Vamos abrir aqui Eu acho que não precisa nem da faixa, ó É Eu vou tirando e mostrando pra vocês as peças que vem Vai tirando Eita, parece que a gente vai montado A Maia, tipo, a casa já tá montada Mas o resto tá montado Ah, gente, parece que a casa veio montada Será? Ó, vou te mostrar pra vocês Vem na caixa, ó Olha só, parece que tá montada, né? Peraí, vamos lá Peraí, Ed, segura aqui Pra eu mostrar bem Ó Veio essas peças aqui, ó Veio todo mundo Vem os homens de gengibre Segura aqui, Ed, senão coisa, ó Veio a família Aí, gente, vou pegar aqui Peraí Peraí, peraí Toma cuidado, mãe Puxa a caixa Aí, gente, a casa Gente, a casa É que eu ia montar? Como assim, gente? Ah, bem Menos que levar pra nós Gente, eu achei que eu ia montar a casa Eu também Ó, aí veio Deixa eu tirar tudo aqui pra ficar mais fácil Peraí, peraí Eu vou tirar a caixa daqui É Caso que fica a caixa Gente, deixa eu falar aqui pra vocês Peraí, agora eu fiquei surpresa Por quê? Eu achei que a casa ia desmontada Como assim, Brasil? Como assim, Estados Unidos? Gente, a casa tá montada Olha aqui Vejam Tá montada, não tá? Tá montada Vou tirar do plástico, peraí Aí, o que que veio? Aqui Veio isso aqui Veio isso aqui que supostamente é pra colar a casa Gente, não tá confusa É pra colar essas partes Viu? Isso aqui, ó Que vai Cuidado, só tem que ir pra casa Gente Gente Ó, veio isso aqui que é tipo uma cola, né? Uhum Aí veio uns docinhos, ó Esse daqui, ó Aí veio Esse Ó, deixa eu mostrar de partida Que veio Tá vendo? Veio Veio esse e esse pra escrever Algumas coisinhas Ou decorar Verde e vermelho, né? Cor do Natal E essas varinhas de goma verde, ó Veio Essas aqui, não sei Veio essas aqui Uhum Gente, veio essas de ceninha adorável Veio duas dessas de menta, né? Duas E Gente, isso aqui é tão legal Caso você não sabe, né? É pra você beijar embaixo dela Beijar? Uhum Quando você passa por ela E se você estiver com alguém ou outra pessoa Você tem que beijar Ah, eu que me assisto no filme Na barra do beijo, eu acho Dá um beijinho Uhum Não Gente, agora estou A câmera está caindo Gente, vocês estão bem? Vocês estão caindo aí, gente Vocês estão caindo, ó Fica firme aí Não sou eu, não Gente, eu estou chocada Peraí Vou cortar aqui da tesoura Porque eu estou chocada com a casa Né? Não, eu estou chocada Tem alguma coisa de errado, Anny Ela Será que ela está assim Só pra gente ver? Não Ela está colada, né? Ela está Gente, como assim? Eu estou Eu já fiz uma casinha dessa Mas eu tive que montar a casa Não veio montada É tão gostoso Tem cheiro de jeitinho É, olha aqui Deixa eu mostrar a partida pra vocês agora, ó A casinha Aí aqui, ó O fundo Então ela veio já assim Só pra nós decorar Tá vendo? Decorar o telhado Decorar tudo Eu achei esquisito Porque eu achei que ia vir as paredes todas soltas Gente, vamos fazer assim Vocês não vão ver mais os nossos rostos aqui Porque eu vou filmar mais a casinha Pra vocês poderem ver o passo a passo a gente montando Porque assim que vocês não conseguem ver, né? Tá bom? Aí eu vou deixar no mais rápido Ficar muito cansativo e enjoativo E aí vocês vão vendo Com o clima comum a gente vai montar essa casinha aqui Tá bom? Vamos lá! E aí vocês vão ver E aí vocês vão ver E aí vocês vão ver Gente, olha como que ficou a nossa casinha Gente, nada a ver com o da caixa, né? No começo do filme, ó Do vídeo Olha só Aqui é a frente da casa Essa aqui? Aqui tem isso daqui Até que ficou mais ou menos, vai? Essa aqui é a Rural Gente, que nota que a gente merece? Ó, aqui a bolinha da árvore tá até caindo Ó, vou virar a casinha pra vocês irem vendo Aqui é a lateral Dá uma olhada nisso Talvez sendo mais casa de Halloween do que de Natal Olha aqui, gente Olha isso Deu Somos um desastre Para fazer casa, gente Olha aí Eles provavelmente estão pensando Onde que tá a mulher dele Ela pra lá trabalhar Isso, que nós deixamos dois negócios fora da casa Porque não tem onde pôr Ela pra lá comprar uma árvore de Natal Se a gente colocar vai tampar a casa De tanta coisa, ó Olha aqui E essa é a frente da casa, certo? O que vocês acharam? Ah, gente Mesmo que ficou feinha Vocês falam que ficou bonitinha, tá bom? Olha a minha mão Toda suja A minha cabeça Eu vou limpar, mas Eu, a fruta suja A animada lambeu os doces do que fica a casa Olha isso O que vocês acharam? Agora vamos aproveitar que tá nessa vibe aqui Vamos abrir a última janelinha do nosso calendário de vento Pega lá, Anne Porque hoje é dia 24 e acaba, gente O calendário Então vamos abrir Peraí Aqui está a casinha e o calendário E nós vamos abrir aqui no dia 24 Hoje é sexta-feira Gente, eu tô emocional Uuuuh Olha, gente Olha a situação Ah, gente Deve ter raiva, né? Eu só terminei de abrir, né? Porque eu comecei Pra não ficar chato Mas, ó Veio tudo assim Horrível, né? Opa! Opa! Nosso bonequinho caiu aqui, gente Ele queria comer chocolate Ele queria E aqui o outro calendário Gente, eu tô tão emocionada Acho que eu vou chorar O último O último O último O último O último O último Era o verde E sem o último Já sei Vamos colocar ele aqui na nossa árvore de Natal Presentinho Tchau E aí, gente Que vergonha, né? Essa foi a nossa casinha De gengibre Foi o máximo que conseguimos Não dá Mãe, faz uma outra Faz uma outra Não dá, né, gente? Não ficou legal Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E até amanhã Se Deus quiser Fui